Foi aprovado na Câmara de Ribeirão um projeto que altera artigos do Instituto de Previdência dos Municipiários. Uma das mudanças estabelece que os servidores afastados sejam submetidos a perícias periódicas num prazo de revisão de dois anos. Segundo o Poder Executivo, a mudança faz parte de uma adequação obrigatória do CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária para evitar risco de fraudes.